Atores da novela O Clone que já faleceram e você não sabia Eduardo Galvão O ator faleceu em dezembro de 2020 aos 58 anos Sebastião Vasconcelos O ator morreu em julho de 2013 aos 83 anos após uma parada cardiorrespiratória Cada mergulho é um flash Essa era a frase da personagem Odete interpretada pela atriz Mara Manzan A atriz faleceu em 2009 aos 57 anos devido a um câncer de pulmão Caio Junqueira O ator faleceu em janeiro de 2019 aos 42 anos Ele havia sofrido um grave acidente de carro e não resistiu aos ferimentos João Carlos Barroso O ator faleceu aos 69 anos devido a um câncer no pâncreas Jaime Caram Ele faleceu aos 58 anos em 2016 foi vítima de uma doença degenerativa Ruth De Souza A atriz morreu em junho de 2019 aos 98 anos por conta de uma pneumonia Mário Lago O ator faleceu em 2002 aos 90 anos por conta de um edema pulmonar Seu último papel na TV foi na novela O clone Beatriz Segal A atriz faleceu em 2018 aos 92 anos por problemas respiratórios Sérgio Mamberti O ator morreu aos 83 anos por falência múltipla dos órgãos Espero que tenham gostado e muito obrigado por terem acompanhado até aqui Não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like para fortalecer o canal